Agora eu te convido, convido você que tá aí acompanhando a gente, pra gente dar um F5. Vamos ficar atualizados? Vamos saber o que que tá rolando no Piauí, no Brasil e no mundo? Eu digo sempre que a informação é uma arma muito poderosa que a gente tem que ter no nosso dia a dia também. E a gente tem que buscar a informação onde tem mais credibilidade. E onde é que tem mais credibilidade, hein Carol? Cidade Verde.com. Verdade. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Vamos começar a semana deixando esse povo que nos acompanha muito bem informados, Carol? Vamos lá. E a gente começa com a notícia triste. Câmaras de segurança registraram um grave acidente de trânsito que aconteceu na manhã de hoje em União, região metropolitana de Trezina, envolvendo duas motocicletas. O Cidade Verde.com teve acesso ao vídeo que mostra o exato momento em que acontece o choque violento entre as duas motos. E as vítimas são arremessadas para a lateral da pista. Os dois condutores morreram na hora e uma passageira ficou gravemente ferida e foi socorrida pelo SAMU. As imagens estão lá no Cidade Verde. E a outra notícia é que esta semana é a última para quem deseja aderir ao Programa de Recuperação de Créditos Tributários, o Refis 2023, que garante desconto de até 95% em juros e multas de dívidas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, da taxa de licenciamento do DETRAN, do ICMS, que é o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e prestações de serviços, e do imposto sobre a transmissão de causa-mortes e doação de quaisquer bens e direitos do ITCMD, do Governo do Estado. A adesão à anistia dos juros e multas pode ser feita até o dia 15, a próxima sexta-feira. E até o momento, não deve ter prorrogação. E o governo informa ainda que, em alguns casos, pode resolver a situação de forma online pelo site da Secretaria da Fazenda. O link você encontra lá no cidadeverde.com e também a tabela com desconto. E agora essa outra informação aí é da Bolsa Família, que o pagamento começou hoje, antecipado, em todo o país, devido às festas de fim de ano. Então, hoje recebem os beneficiários com inscrição do NIS, final 1, e os repasses são feitos sempre de maneira escalonada até o dia 22 de dezembro, quando recebem o cadastro final do NIS, número 0. A exceção é para aqueles beneficiários em municípios de situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal. Nesses casos, o pagamento do Bolsa Família é todo unificado e acontece hoje. Nesse calendário também começa o pagamento do Vale Gás, que esse mês será de R$ 104,00. E esse pagamento é bimestral e tem o objetivo de reduzir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda. Ele também é realizado de acordo com o NIS, segue o final 1 começando hoje, que é o mesmo do Bolsa Família. Para saber mais informações, as pessoas podem entrar em contato com o programa pelo telefone 111 ou acessar o CidadeVerde.com, que tem a tabela completa lá. E hoje é só isso. Tá certo, Carol. Mas muito mais informações você encontra lá no CidadeVerde.com. Tá certo. Se você quiser rever uma dessas informações que a Carol deu, é só acessar que a notícia vai estar lá. Você já sabe o fato, na hora que ele acontece, checado. Não é isso, Carol? Isso mesmo. Lá no nosso portal, o portal de maior audiência aqui da região. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Bom dia. Até amanhã. A gente te espera amanhã.